Na tarde desta terça-feira, 23 de fevereiro, por volta de 1h40 da tarde, a Regional de Saúde de Balsas recebeu mais um lote da vacina Coronavac para a imunização nos 13 municípios que compreendem a regional. Acabamos de receber aqui no aeroporto de Balsas a aeronave do governo do estado do Maranhão, que trouxe as vacinas, a nova dose, a segunda dose do Coronavac para aqueles que já fizeram a primeira dose. Estamos distribuindo já os 13 municípios e imediatamente os municípios farão administração e queremos com isso um processo rápido, eficiente, uma logística exemplar do governo do estado que esses profissionais da saúde e essas pessoas que tomaram a primeira dose, possam tomar a segunda dose e ser imunizada. E logo, logo o ministério mande ao governo do estado para ele mandar novamente para a região de saúde de Balsas e nós repassarmos o município para que cada dia a gente consiga imunizar o maior número possível de pessoas, porque a maior arma contra a Covid é a vacina. Vacina já!